Cerca de 700 toneladas de lixo deixaram de ser recolhidas pela Solurbi nesta sexta-feira. Foi possível perceber acúmulo de lixo principalmente nas regiões em que a coleta é feita diariamente. A situação resultou em transtornos aos moradores e prejuízos aos catadores de materiais recicláveis. No lixão, o portão de acesso aos caminhões amanheceu fechado. Nossa equipe encontrou vários catadores que estavam voltando para casa com as sacolas vazias. Eu estou indo embora porque não tem nada para fazer. A maioria do povo está parado, não vê lixo, então não tem condição de trabalhar. Não tem serviço e esses caminhões trancados aí, a gente precisando de trabalhar, não tem serviço. Durante toda a manhã, os caminhões de coleta de lixo ficaram parados no pátio da empresa. A Solurbi alega que os serviços foram suspensos pela falta de repasses da prefeitura municipal. De acordo com o secretário de infraestrutura, diante da situação, a prefeitura já efetuou o pagamento de mais de 8 milhões de reais ao consórcio, referente aos meses de maio e junho. Nós não tínhamos saldo orçamentário para empenhar a fatura de maio, maio, junho, julho e agosto. Aí tivemos que fazer remanejamento e ontem à tarde pagou a primeira, pagou maio. Hoje a prefeitura pagou junho. Os serviços de coleta de lixo serão retomados hoje à noite. Até na terça-feira nós vamos estar com o cronograma em dia e toda a cidade limpa. No entanto, para manter o pagamento ao consórcio Solurbi em dia, a prefeitura municipal depende da aprovação do aumento no valor da suplementação orçamentária. O projeto que prevê a liberação de mais de 100 milhões de reais ainda será votado pelos vereadores. Até o ano passado, o prefeito podia remanejar 30% do orçamento municipal. No entanto, no final de 2012, esse percentual foi reduzido pela Câmara para 5%. E por isso, agora a liberação de mais recursos depende dos vereadores. Para o pagamento do mês de setembro, que está afindando daqui a uns dias, nós dependemos da aprovação da suplementação. Não tem no orçamento recurso suficiente para fazer o empenho.